Música Oi, tudo bem? Eu sou o Alex Oi, tudo bem? Eu sou o Fafá Oi, tudo bem? Eu sou o Júlio Bom, estamos aqui hoje, olá para todos, estamos aqui hoje para ensinar como fazer a bomba Vocês já sabem como fazer a bomba? Então hoje vocês vão aprender Só tome cuidado que isso é uma coisa bem perigosa, tá? Então avise os pais de vocês, avise algum responsável Para que vocês não façam essa bomba sozinho, tá? Porque é bem perigoso É bem importante que vocês também botem uma roupa adequada para fazer esse trabalho Porque não é nada muito tranquilo de fazer, tá? Tomei bastante cuidado e tenha as previsões de um azul também para não correr nenhum risco E para vocês não terem nenhum tipo de problema com algum impacto, alguma coisa Primeiro tem que fazer os alongamentos, então vamos começar Primeiro o alongamento do lado aqui da costela Agora para o outro lado, para o outro lado Isso, agora alonga o pescoço, né? Porque pode machucar, né? Os braços também, dar uma alongadinha nos braços Para um lado, para o outro Isso, para ficar bem tranquilo, para não ter nenhum tipo de problema, né? Tem que cuidar, tem explosão da bomba aí Tem mais algum cuidado? Você tem alguma coisa para colocar? Avisem seus pais, né? Que é uma coisa bem perigosa E de preferência fazer num lugar aberto também Não fazer um local fechado que não está assim pequenininho, que não é legal Isso, isso, é! Sempre tendo um espaço do colega, sempre dar uma distância, assim, porque pode ocasionar um acidente, assim, muito feio Então, tem que cuidar Isso aqui é cuidadoso Então, vamos começar a fazer? Vamos começar Então, o primeiro passo, tá? Vocês têm que cuidar, porque pode ser muito perigoso, tá? Como eu disse, avise seus pais e tenha uma autorização de alguma maior Então, primeiro você tem que tremer um pouquinho os bracinhos, né? E depois você vai jogar o bracinho lá embaixo e começa assim, ó Para dançar, isso aqui é bomba Para dançar, isso aqui é bomba Para dançar, isso aqui é bomba É isso aí, galera Beijo grande